E aí, gente, estamos aqui agora, conosco aqui no Manhã da Piedade, é, nesta manhã gostosa, né, hoje é dia do macarrão, já assisti aí um prato delicioso de macarrão e eu falei assim, até pensei, né, de deixar aqui pra vocês, pra minha amiga dona de casa hoje pela manhã, uma sugestão de fazer, por exemplo, um fetutine com bacalhau, hum, você desfia o bacalhau, faz o molho com aquele bacalhau desfiado, mistura no fetutine, gratina com queijo, coloca um pouquinho no forno, ó, fica daqui. Pois é, mas nós vamos falar de um assunto hoje muito importante aqui no Manhã da Piedade, porque eu estou recebendo uma das figuras mais importantes do meio jurídico de Minas Gerais. Essa figura nasceu numa cidade maravilhosa que eu amo, que chama-se Santa Bárbara, filho de um ferroviário, estudou com dificuldade, né, mas com muita vontade de ser alguém na vida e formou-se em direito, né, advogado brilhante, né, teve os seus momentos também de, de, na parte social, ele com dinheiro próprio, com recurso próprio, ele reformou o patrimônio artístico e cultural da sua cidade, Santa Bárbara, a igreja de São Francisco, a matriz de Santo Antônio, né, comprou o hotel quadrado, o reformou, está lá servindo à população, servindo aos turistas, essa figura extraordinária que foi também presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, aqui em Minas Gerais, é o nosso querido doutor José Anchieta da Silva. Muito obrigado a ser, Antão. A alegria recebê-lo aqui, essa figura extraordinária das nossas Minas Gerais. Isso aqui está um mineiro completo. Muito obrigado, Wai. E outra coisa, mais importante, né, ele ajudou com a sua inteligência, com a sua força, né, de salvar o patrimônio de Minas Gerais, ele também transferiu para a cidade de Santa Bárbara os restos mortais de Afonso Pena, que era nascido e criado em Santa Bárbara e que estudou no Caraça, que é aquele do lado. É isso mesmo. Pois é, Anchieta, mas o nosso papo aqui hoje é com respeito à nossa Constituição. A Constituição da República. É, caros telespectadores, muito bom dia, é uma alegria muito grande atender ao convite deste amigo, que é o Assir Antão. E este tema, reforma da Constituição Brasileira ou uma nova Constituição Brasileira, é um tema polêmico. Observemos nós que os candidatos a postos políticos nesta eleição, que ainda não acabou, todos eles falavam no assunto. De repente não se fala mais. Faz sentido. O tema é muito polêmico e com toda certeza, Assir. Não se quer falar neste assunto agora, porque é um assunto que pode não render votos. Mas é inevitável. O Brasil necessita, prego eu, pregamos nós, uma nova Constituição ou, para quem quer um pouco menos, uma reforma estrutural na Constituição Brasileira, que fez agora, no dia 5 de outubro, 30 anos de existência. Não é pouco. Eu já tinha lá na Constituição uma reforma da Constituição 5 anos depois. É verdade. Parece que era muito pouco tempo para reformar uma Constituição 5 anos depois. Mas, outro dia, o senhor disse num comentário, num artigo para o jornal, que a Constituição de 88, naquela época, foi a Constituição possível. É verdade. A expressão, nesta matéria, a melhor expressão, vem de Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco, ex-vice-presidente da República, nos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Ele diz, numa expressão muito feliz, que ela foi a Constituição do desabafo. É verdade. Empresários, militares, estudantes, igrejas, sindicatos, enfim. Com mais de 20 anos de uma ditadura que reprimiu todas as liberdades, esta Constituição de 1988 foi a Constituição do possível. Lá tem artigos presidencialistas, tem artigos parlamentaristas, tem artigos monarquistas, de modo que ela é de tudo um pouco, portanto, ela acaba não sendo coisa alguma. Ela propicia, na verdade, mais bagunça do que, de fato, solução. Eu sempre, as pessoas, quando me perguntam pela Constituição, nossa, eu digo o seguinte, a nossa Constituição foi feita por caçados, banidos, todos eles voltaram, voltaram para a política, se elegeram e foram trabalhar na nova Constituição brasileira. E fizeram a Constituição com tanta salvaguarda para as pessoas de bem que facilitaram os bandidos. Tanta amarração e tanto nó. Não, não. Os bandidos ficaram ótimos, porque tudo aquilo que foi pensado para um sujeito ter toda a condição de provar, de defesa e etc., defendeu os bandidos. Mas vamos render uma homenagem à Constituição de 88, à Constituição de Ulisses Guimarães, à Constituição Cidadã. Ela, a CIR, resolveu dois problemas, e isto não é pouco, dois problemas enormes. Número um, restabeleceu-se a democracia. Este valor, este mérito, ninguém pode tirar da Constituição de 88. O segundo valor, que não é menor, é que a Constituição de 88, valorizou a cidadania. Código do Consumidor, novo Código Civil, justiça de pequenas causas, cotas para estudar, cotas para emprego, cotas para tudo. Esta valorização da cidadania também é algo que tem muito sentido. De modo que a Constituição de 1988, ela tem dois extraordinários valores. Ela restabeleceu a democracia e ela valorizou a cidadania. E o resto, com seus quase 300 dispositivos, o resto eu costumo dizer que ela é antônima de si mesma, ou seja, ela é uma Constituição contraditória. Ela tem como resposta um sim e um não para todas as perguntas. E dou dois exemplos. Dou um exemplo no direito criminal, que até não é a minha especialidade. Está escrito na Constituição que no Brasil se cumpre pena quando transitar em julgado, ou seja, quando acabar o processo. Como nós temos juiz, tribunal, tribunais federais, que são dois, o STJ e o Supremo. Os processos nascem para ir até o STJ, até o Supremo Tribunal Federal. Este é um dos defeitos... São quatro caminhos. São quatro caminhos. Este é um dos defeitos da nossa estrutura constitucional. O que é que acontece? Não transita em julgado. Transitar em julgado é chegar ao fim. Não se chega ao fim. E a Suprema Corte Brasileira entendeu que transita em julgado é outra coisa. De modo que nós temos um sim e um não, todos os dois bebendo na mesma fonte que a Constituição, dizendo que transita em julgado é menos, transita em julgado é mais. Na esfera criminal. Na esfera eleitoral... O que aconteceu, um exemplo é o Lula, que foi preso a partir da segunda instância. E é o segundo exemplo que quero dar a partir exatamente da prisão do Lula. Não interessa aqui nem defender e nem acusar. Mas há decisão judicial que diz, o Lula pode falar, pode dar entrevista, está na Constituição. É o mesmo poder judiciário que disse, o Lula não pode falar, não pode participar, está na Constituição. A Constituição que tem um sim e um não como resposta para uma mesma pergunta é uma Constituição problemática. O doutor José Ancieta da Silva, uma coisa interessante, porque a Constituição americana, que sempre é citada, ela tem poucos artigos, está há mais de 200 anos a mesma Constituição e todas as leis americanas são leis estaduais ou federais. Nós que imitamos tanta coisa não podia ter imitado mais ou menos o sentido da Constituição americana, já que nós até quando nos tornamos república, fomos república dos Estados Unidos do Brasil, até mesmo, para imitar aquilo que era nos Estados Unidos. Até no título. Mas são modelos diferentes a ser. É preciso lembrar o seguinte, a Constituição americana é do final dos 700, ali na carta da Filadélfia, a famosa, 1795, 1798. Mas os Estados Unidos da América do Norte é uma soma de Estados independentes que, juntos com a Constituição a partir de George Washington, O que é que fizeram? Fizeram um Estado federado, que é a reunião de Estados independentes. Os Estados americanos fizeram os Estados Unidos. O Brasil é diferente. Primeiro fizeram o Brasil, fatiado em Estados. Esta é uma relação mal desenhada. Nós precisamos reestruturar o Brasil a partir, sugiro eu, de um novo texto constitucional. A partir daí, é preciso reescrever o Estado brasileiro, sistema de governo e exatamente tratando daquilo que seria um pacto federativo. Os Estados brasileiros têm que ter autonomia para ter uma melhor relação com os municípios, que é onde está o cidadão. Nós não podemos depender de Brasília para tudo. Brasília é muito grande, é muito longe e muito desnecessária. Pois é, doutor Anchieta, nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho. Inclusive, eu deixo no ar aí, onde nós podemos mexer na Constituição, essa Constituição que está aí. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a Metropax. Olha aqui, nós estamos chegando no finado semana que vem, sexta-feira, dia 2 de novembro, estaremos vivendo o dia de finados. Momento em que nós vamos homenagear os nossos mortos. Eu sempre falo o seguinte, você pensa, por exemplo, num morto assim, ilustre, como JK. Não é verdade? Vamos lembrar do JK no dia da morte, no dia do morto? Vamos lembrar de um grande cantor, de uma grande cantora, de um grande político, de um grande historiador, de um grande professor. Não é verdade? Nós todos gostamos de homenagear os nossos mortos. E a Metropax, aqui em Belo Horizonte, ela está, juntamente com a Arquidiocese de Belo Horizonte, dando toda a infraestrutura para que nós tenhamos um dia de finados, com muita fé, com muita missa, em todos os cemitérios públicos de Belo Horizonte. A Metropax estará presente, mais uma vez, no dia de finados, nos quatro cemitérios públicos de Belo Horizonte, com a Arquidiocese de Belo Horizonte. E não se esqueça, até lá, no cemitério, você pode procurar a Metropax, porque ela vai levar, inclusive, psicólogos, né, para conversar com as pessoas a respeito da morte e como superar o luto. Mas você pode também fazer o seu plano funerário, que é muito importante. 0800 726 0140. 0800 726 0140. Fale com a Metropax agora. Daqui a pouco eu continuo com o Dr. José Anchieta da Silva. Música 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 Música